Estou com o que vai voar 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 vo Franço se pensa se sonha amante Franço se pensa se sonha amante Ninguém que me se sabe de nós 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 Fraco por esse mês é fraco pra nós Ter que esta fazia é caixa pra nós Sou riba cá mantuiz e fraco pra nós Nota rabida mundo que tem um páreo pra nós Cês perguntam a cara podre é ca nossa Só no segredo não tá flama é ca nossa Mesmo com prova máxima é ca nossa Cês põe no frente de juízes não te nega é ca nossa Nunca no corpo da pomba lua Jeito que o ta mexe que tá matando Juro uma boa linda hora os custa nua Podem fazer escravo por maltratando Franço se pensa se sonha amante Franço se pensa se sonha amante Ninguém que me se sabe de nós Ninguém que me se sabe de nós Ninguém que a minha se sabe manusta Ninguém que a minha se sabe de nós Ninguém que a minha se sabe manusta Ninguém que a minha se sabe de nós Ninguém que a minha se sabe manusta Toca o corpo da Pumbalu Jai tudo com a mexe que está matando Juro uma velhina, o rascosto no Podem fazer escravo, me maltratando Toca o corpo da Pumbalu Jai tudo com a mexe que está matando Juro uma velhina, o rascosto no Podem fazer escravo, me maltratando O mundo já vira estranho